X pistola, pistola. X pistola. Três, dois, um, você vai pro lobby de novo, boteco. Venha. Nossa, qual matei você velho, dei um monte de dano lá. Eu vi. Eu vi, não, eu senti, né. Ah, eu só não achei a mina terrestre, porra. Eu acho que a mina terrestre, eu não sei. Escreve e mete o dedo, eu vou botar agora aqui, só pra você. Ô, Gui. Olha quem é essa gatinha aqui, é quem? Não tinha não, né. Mas quando é que... Eu acho que é só a sala normal, tu velho. Eu acho que dessa aqui é capaz de ter mina terrestre. Ai ai. Eu vou cair na mil, agora é sério. Pior que só olhando lá, porra. Eu esqueço de uma maçã em mim no... Como właśnie. Ninguém acreditou em mim, né. ...beleza. Obrigado. Capixaba Caralho, que pistola top, hein, véi Meu Deus, véi Olha a pistola, não dá de zero Peguei mini lança Ah não, véi, mini lança não Tá zoado Zueira, né Podia ter um X lança, né É, ou um X fogo, né Mas não tem como, né Só se fosse naquela sala Mas só tem USP aqui É, só a pistolinha, né, que você mandou, né Mas esse aqui vinha todo tipo de pistola Não Só tem USP aqui USP e aquela branquinha O XG18 e a outra Alô O XG18 já dá pro caça, né Puga Alô, 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 oi Oi Beleza, você tá na sala aí, tá, né Tô, tô aqui na água E não mataram ele? Ah, eu vou lá na água matar ele Deixa eu ver aqui no meu ultimo lado onde ele tá pra matar Ah não, véi Doeiro, calma Quem é que ele passou por mim aqui Você tá onde? Não é meu, eu falei que não é meu, ninguém acreditou Fiquei sozinho É o que, é X-pistola? É É X-pistola É do jeito que você gosta, pô Águia do deserto Águia do deserto, ó Alguém acha aí, né O milagre Pode águia? Pode É o cara tirando aqui, ó Ah é, pode, tira Pode, pô, pode Ô, enxapu Beleza Nossa, deixa eu chamar a águia que você tá explodido Aham É que ele comprou, pô É um comprei Comprei não Não, o cara que tá de águia ia ter comprado na loja, eu acho Ah é Águia tem no chão Águia tem no chão? Tem Nossa, tá tendo briga aqui perto Você não vai fazer nada Cadê o cara que tá brigando aqui? Olha o Minuse Ah, você tá aqui, né menina? Vou atacar, menina Aí Achei já Não, a menina tá usando o Minuse, véi Ô, véi Não, 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 não Minuse, não Avisa pra ela aí, véi Não, pistola, pô Não sei nem pistola, não Se eu tivesse com uma arma Boa, que você ia ver Você ia ver Minuse no teu Negócio Minuse, eu vou ir matar ela, que eu tô com arma aqui Ela tá na PEC, no centro da PEC Dando tiro de Tá na PEC agora? Tô Ah, eu corri, né? Mano, nem que do deserto pega essa Ah, meu Deus, véi Meu Deus, véi O cara, eu fui pegar a arma ali O cara veio me matar, véi O cara veio matar a menina É brincadeira, véi O cara ainda tava indo na live, não Se fazer nada Ah, não, véi Não, a menina tá aí Calma aí, pô Calma aí, pá Cê tá trollando, hein, véi Cê tá trollando, hein Cê tá trollando Ah, não, véi Não, Minuse não, cara A menina tá de Minuse lá Tem que matar A Laph Maria também, véi Não A Laph Maria É a Laph Maria E a outra Morreu A outra morreu Parece Mas e o Laph Maria Matou a outra? É Não, a Laph Maria Me matou Mas ela tá viva ainda A outra que tá de Minuse? Acho que não Pá, cê lembra o nome? Não, né? Não, não dava de aparecer É uma menininha De Cabelinho comprido Deixa eu ver aqui quem é Eu vou ver meu tremulador aqui Laph Maria De cabelo É, uma de cabelo comprido É, tá de Meio que rosinha Mas eu acho que já morreu Já Eu acho que já morreu Já, já morreu Caralho Caralho Oi Eu tive que iniciar o emulador Vê se eu vou morrer aí Se aparece o meu irmão Se aparece o meu irmão Ah não, é chefão, né? Tá aberto aqui Bora Eu queria achar a águia, véi Ô mano, nessa velocidade de águia do deserto É difícil dar um dano, hein? Ou tiro seguir Tá vivo Tomou, hein, cara? Ela tá viva, ela tá viva Tá na frente do Cheatada No Vitor 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 Ela ali atrás Essa daí que me matou Cara feio pra ela Ah, eu não gostei não Não, mas ela trocou a arma Acho que depois É, trocou agora, né? Não sabia e depois trocou Devia ter uma opção De eu trocar o telador, né? É, você tem que fazer igual Eu logar pra outra porta Tem outro celular Só pra... Ai, eu... Vou jogar pra coca Olha o Dino Nossa Nooo Like Vai Dino branco Oxi Tá de hack Tá querendo voar, Dino? Tem asa agora? Deixei duas telinhas lá Pra poder ver Dois pessoas ao mesmo tempo Na Ode, na live? Uhum O cara da coletivo 4 Tava, né? Mas tem o Pado, ué É permitido o Pado, essas coisas Daqui um dia a Garen tá inv... Não acha muito... Não acha capa, né? É Quando essa aí teve capa? Não, né? Hum, teve não Por isso que eu morri Não acha capa? Daqui um dia a Garen lança... Vale 12? Não, pô É pistola, pô 12 não é pistola Os cara pegou arma Pra se alguém trolasse Arruma, lança 12 Ih, fácil ir da sala Ih, pior que ir da sala Só pode voltar ali pra me ver Deixa eu morrer, tá? Só se você estiver me procurando Não, eu tenho 4 vivos Tô procurando o cara que o capo tá falando Caralho, teladão miserável Não, eu tô telando você, pô Não, mas na outra tela Ah, tá Mas ele tá lá na fonte Aí Vai te pegar, hein Tem senha, 99 Ele tá comprando correndo na lojinha Ah, ele comprou capa lá, capa 1 Vai dar um tirão Olha lá, quer ver? Capa 1, pelo amor de Deus Ah, finaliza não, meu dino Não, finaliza Olha Cagado, velho Nem isso Aham, ou mais 495 Pegou, pegou, tá na direita, pô Sai daí Não Trepa no coqueiro, pô Sobe no coqueiro Tem que botar mil de vida então pra dar certo com o área do deserto Puxa, ele lagado Na cabeça Na cabeça Na cabeça Mira na cabeça Puxa Ele bugou, verdade Trepa no coqueiro, pô Sobe lá no coqueiro É o Gui, é o Gui aí? Não É o Gui aí? Não Eu acho que ele tá em cima da casa Não É o Gui que tá tentando ali, ó É o Gui É o Gui O Gui tá capudo, tá? O Gui tá de colete O Gui tá de capa 3 É o Gui 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 Virou o Gui Viu o Gui Ele tá se curando A caixa É o Gui É o Gui É o Gui Mas pouco carro né? A costinha É o Gui Nada, pouco carro É o carro que tu mais tem É nada Olha A caixa A caixa de 28 você não pegou Não pegou ai 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 gigi morreu no ar eu vou clicar depois em você tem canal chefão oi você tem canal que posta eu faço live de vez em quando mas posta vídeo lá também pô a gente matando o dino ai esse cara vai pilando ai meu rapazinho ta escondido lá em baixo velho eu to vendo na live mal ele sabe eu não achei uma pistola decente ah para aqui para de chorar e isso farpa é biezinho cagão eita ele ta capudinho viu não confia no biezinho não pô não confia ele é cego mas quando ele acerta olha rapaz se quiser vídeo depois ó 10 ao no pixel eu te mato id? calma ai é foda o id é